Bom dia, mais um punhado de irmãos chegando para formar junto com a gente. E aí é com muita alegria mesmo que a gente recebe vocês, que a força recebe vocês. Cada um tem a sua experiência, não tem a sua experiência, então é muito particular. Mas para a gente, a gente fica muito feliz de ver que tem gente que acredita na mesma coisa que a gente. E aí é isso, o Pai João, você quer falar um pouco? Eu quero falar que eu fico muito feliz de ver uma turma dessa chegando, chegando com amor no coração, com luz, com força. Tu não chega aqui para ser um peso, tu chegou para aliviar o peso que já existe naturalmente dentro de cada um. Então é luz, é amor, é prosperidade, é confiança. Confiança nesse amor, confiança nisso que vocês estão se propondo, vestindo a farda. Confiar mesmo em Deus, deixar de morrinha, deixar de reclamar. Você é uma luz acesa, até na hora que estiver escuro, você é uma luz, não tem como escurecer tudo. Você é a luz, está lá no escuro, você é a luz. Você é o rezador, você é o curador, você é o seu dono, o seu responsável. Ingressando dentro do batalhão da rainha da floresta, não vai te faltar luz, porque o daime é luz, o daime expande isso que você é, que é luz, e assim só felicidade. Gratidão pela confiança de ingressar neste batalhão. É um batalhão livre, aberto, para você seguir do jeitinho que você seguiu até hoje, de forma melhor. Porque cada dia que passa eu fico melhor. Cada dia que passa eu fico melhor, eu sou melhor. Cada dia que passa eu melhoro cada vez mais do que eu sou. E estou entendendo que é preciso melhorar sempre. Esse é o caminho. Luz acesa. Chegou as trevas, tu é luz. A autoridade máxima, a luz é a autoridade máxima. E se tem luz é porque tem amor. Como diz o Nino, os filhos da rainha não devem encarar perigo. Não tem o que temer. É isso mesmo. Pode ter certeza que é isso mesmo. Vamos cantar então. O Fardamento. O Fardamento. Obrigado. 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 Nós não somos essa religião que está por aí, não. Nós somos uma religião eclética, universalista. Nem isso, porque aí já taxa. Nós é mais do que isso. Então vamos botar confiança na nossa missão. Nós temos uma missão. É muito bom de ver também o batalhão feminino. Legal demais. Isso, parabéns. Viva os novos fardados! Viva! Obrigado.